Yeah Fala galera, chapéus de Panacrigi Eu sou o Felipe E hoje para trazer para vocês o Envien de ferro do capítulo 932 Dessa obra maravilhosa que você pode acompanhar Em nossa parceira One Piece Akiko O link está aqui na descrição Assim também como nosso Discord Onde você pode debater esse capítulo maravilhoso Com uma galera sensacional Aproveita também para checar os outros vídeos que estão aí Tem a nossa página do Facebook E tem o nosso grupo do Facebook para vocês derpartis também E resenhar sobre One Piece de uma maneira geral Então é isso, sem mais demora Deixa de clicar no seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito E venha a vinheta O capítulo se inicia ali na capital das flores Diretamente no castelo do Shogun A gente vê a Kumurasaki tocando ali o seu instrumento musical E a gente repara agora com o take dela assim completo E com a máscara que ela é a responsável por fechar O segundo ato de Wano E abrir o segundo ato de Wano E também no sepulcu do Zoro, no capítulo 900 e alguma coisinha Ele estava lá, ia cometer o seu sacrifício Cortou com uma faquinha de manteiga um tempo lá inteiro E ela também aparece lá nos lances tocando esse instrumento E aí na parte seguinte entra um lance legal O cara comenta que sempre que ela vai tocar essa música Que é muito bonita, por sinal, ela coloca uma máscara E por que será que ela coloca uma máscara? Eu acredito que essa música tenha muita relação com suas memórias E faça ela relembrar do seu passado, com sua família Talvez todos os acontecimentos que tenham ocorrido E dessa forma ela comece a chorar Quissá até ficar com uma afeição muito enraivecida E não querer transparecer isso para as pessoas ao seu redor Ou começa a rir e gargalhar igual uma maluca Sabendo que aquela canção é o prelúdio da morte Da derrocada do Kaido e do Shogun e blá 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 Enfim, isso assumindo que ela é a Hiyori E mais pra frente, obviamente, eu vou apontar pontos aqui Que foram determinantes para levar a gente a crer cada vez mais, né? Quase confirmado que ela é a irmã do Monosuke Os Oriwabanchos caem no Kagebanshin da Robin E isso é bem legal, né? A gente vê que eles são impiedosos como esperados dessa galera O approach deles foi bacana e realmente super tranquilo Já só, você escolhe morrer agora de forma indolor Ou a gente vai te torturar até você soltar essas palavrinhas da sua boca linda Mas ela tá no Kagebanshin, ela já sumiu Ela avisa a Nami e ao Brook também Que a Nami tá no sótão E o Brook está no porão ali, no poço E tenha isso em mente que eu vou tocar nesse ponto mais à frente Parece que os xingamentos em relação a Komurasaki são recorrentes A gente vê as mulheres falando Na próxima página mais mulheres falando Depois os caras estão falando Porque ela realmente é pecaminosa Ela tá ali envolta, mergulhada no pecado E por baixo dos panos ela faz coisas curiosas E o que seriam essas coisas curiosas Que fazem com que ela seja tão recriminada assim Mas nada disso importa pro Shogun Porque o que realmente vale é a beleza de uma moça E a Komurasaki é a mais bela de todas as mulheres de Juano Vai, gado! Trouxa! Bom, a gente tem ali o Kioshiro Na sua forma mais badass possível O cara, ele tá cada vez mais mostrando uma presença formidável Cara, cada quadro com ele pra mim é um... Nossa, esse cara aparenta ter algo ainda a mostrar que vai ser incrível Nos é informado que a Komurasaki veio do território dele, né? Isso também vou falar um pouquinho mais na frente Porque tem umas ligações que podem gerar uma teoria Que eu vou apresentar pra vocês no final do vídeo É comentado também que foi ele que enviou os seis voadores ali ao redor de Juano Pra cuidar dos focos ali de treta que estavam rolando Pois é, essa ordem veio do Queen, né? Na verdade, o Kioshiro passou a ordem pro Queen Que passou a ordem pros seis voadores Isso não quer dizer que o Kioshiro está acima do Queen Na verdade, eu falei ordem Mas provavelmente foi mais um pedido que o Queen acatou Não tô dizendo que hierarquicamente um está acima do outro Não sei, porque eles são do mesmo país Mas parecem de organizações diferentes Nenhuma é da família Kioshiro ali, da Yakuza E o outro ali é diretamente ligado ao bando do Kaido Dois personagens que, sem a menor dúvida, serão muito poderosos E terão uma relevância em combate no final da saga de Juano Pô, que sai no meio ali, né? Vamos ver O Shogun, como todo mundo ali já esperava Começa com seu papo de Oh, meu Deus, os fantasmas de Juano A toque disse que eles voltarão Esse ano Legal ver o Shogun falando sobre a força absurda dos Bainhas Vermelhas A gente já viu que um deles ali derrotou o Jack Tava sentando com a samba nele ali A gente sabe que ele ia derrotar o Jack Porque o Jack é um fracassado do caramba Enfim, a gente tem o Kinemon, o Kanjurou e o Raizo também como referência Que são poderosos Sim, são fortes Mas não dão essa impressão de força absurda Como o Shogun tava falando Inclusive, um deles tem essa teoria aqui, ó Que tá passando Que ele vai ser um mink samurai bolado, monstruoso Vai ter uma força equiparável lá do Nekomamushi e do Nyorashi E eu acho isso importante pra caramba de se falar Porque isso justificaria Esse poder absurdo que o Shogun tanto teme Aí ele cita essa questão do Jack Essa questão do lutador de Sumo Que também foi derrotado Ele fala sobre o Ronin Que tava lidando ali no posto de correio Com a galera da Yakuza E também o Soba Mask Que apareceu Não o Soba Mask, né? Mas o homem ali do Soba Porque ele ainda não tem a informação De que ele se transformou em alguém Num herói Soba Mask e tal E derrotou E eu queria muito poder Falar do Sanji nesse review Meu Deus do céu Enfim Pra gente ver Como focos de treta Tão rolando ali em um ano E aí eu fiquei pensando agora Imagina se o Brook Que tá no porão Tá ouvindo tudo isso Ou ele vai ter informação Sobre isso em algum momento E ele vai fazer a projeção astral dele Ele vai lançar um espírito Aí no final do capítulo também Pode ser um momento bom No início do capítulo que vem Pra ele lançar um espírito assim E fazer com que o caos Se torne ainda mais caos E com revelações de que sim Os espíritos vivem Os espíritos são verdadeiros E aí já manda ali um sinal de Ó Vai dar ruim Acho que pode ser bem legal Ver o Brook brincando, né? Com essa questão Da projeção espiritual dele E as questões dos fantasmas De um ano Temos a confirmação também Eu espero que isso Seja determinante Pra gente não acreditar mais Que o Oden possa estar vivo O Shogun fala Que o Oden morreu Na sua frente Ele viu Tudo acontecer Então Eu acredito que seja Dessa forma também Quando ele nos revelar Uma morte no passado E que ela realmente não acontece Assim como muita gente Teoriza sobre a volta Da cuína e tudo mais Eu particularmente não gosto Eu acho que o Oden nunca deu uma evidência De que isso propriamente vai acontecer A não ser com o Sabo Mas tudo bem Mas ficou mais claro Enfim Acho que Isso pode determinar O Oden está morto E vamos deixar o morto, morto, né? E quando fala do Momonosuke vivo A gente tem duas carinhas ali Que chamam muita atenção Óbvio A primeira é a da Robin Como quem? Ai meu Deus do céu O que que tá falando ali? O Momonosuke Meu Deus E o segundo É óbvio O rosto Da Komurasaki Diz muito Tem até as reticências ali Os pontinhos de quem? Carai Tá falando Do meu irmão Do Momonosuke Essa Parece ser uma evidência clara De que existe uma relação ali entre eles E vai ter mais uma ainda Que cara Vai confirmar, né? Vai confirmar Bom, a reação do Kyoshiro É falar Mano, beleza Se os bens vermelhos voltarem A gente corta eles ao meio mesmo Arrebenta todo mundo E depois expõe os cadáveres deles Pra todo mundo saber Que é a gente que manda aqui no bagulho A gente é Yakuza A gente é bolado A gente é sinistro Enquanto isso Tá todo mundo se engasgando E passando mal de rir por dentro Porque ninguém vai deixar Ninguém vai cometer esse vacilo, né? De rir na cara De alguém tão importante quanto Shogun Era o que a gente pensava Até a Otoko Começar com a sua gargalhada Alucinada De quem realmente Veio da cidade Ibizu, né? No capítulo 930 de One Piece É o título, né? Do capítulo Cidade Ibizu E a gente vê o Zoro lá Chegando num lugar Onde todo mundo se mascara Finge que tá todo mundo feliz E risonho Quando na verdade Tá todo mundo depressivo Triste, mal Com fome E chateadíssimo com a vida Porque tá sendo injusta com eles Isso é um problema Me dá a impressão Que o Shogun na verdade Ele é um covarde, sim Mas ele também é muito mais precavido Do que propriamente Um covarde Eu acho que vocês concordam Com isso também Porque a gente tem Uma perspectiva diferente Dos personagens que estão Ali dentro da obra Porque a gente sabe Que a galera Fantasma de One Vai aparecer E já tá com um planejamento Pra atacar ali Destruir tudo Fazer a derrocada do Kaido Do Shogun e tudo mais E o haki do observação Do Shogun é Afiado, né? Porque ele tá prevendo Tudo que vai acontecer Nos mínimos detalhes ali, ó Tudo pontuado Pá, pá Vai acontecer isso, isso, isso Isso, isso E vai acontecer isso, isso, isso Haki do observação Melhor que o do Katakuri Melhor que o do Luffy Melhor que o do Shanks O melhor haki do observação Dessa obra Quem é a fugitora Perto do Shogun de One? O que me chama atenção Quando a Toko começa a rir É que a Komurasaki Ela faz uma cara de Opa E me dá a impressão De que algo como Começou Hum O Shogun vai pra cima Da garotinha Mas a Komurasaki fala Parou, meu irmão Isso não vai rolar Ele fala que vai rolar sim Ela aparece na frente dele E Plá Dá um beat slap Uma cortesã Dá um beat slap Uma prostituta Dá um beat slap Hum, hum E aí O Kao se instaura ali Mais do que já tava instaurado É óbvio Ela desrespeitou Um Shogun na cara dura Mesmo No tapa da cara dura E aí me fez questionar uma coisa O plano de assassinato Da Robin Foi Feio demais Chegou ali Depois pra buscar um negócio Se esplanou completamente O plano de assassinato Da Komurasaki Foi feio também Pelo amor de Deus Se ela viveu a vida inteira Pra chegar a esse momento Pra ter o Shogun ao seu lado E aí fazer alguma coisa Com ele ali Um assassinato E deixou isso tudo Ir por água abaixo Por esse momento Feio demais Um feio Desgramado Porém Mitar no capítulo 932 One Piece Pra essas duas divas Cada Muito respeito Muito respeito A Komurasaki vira e fala Eu não vou deixar Você me desrespeitar Eu sou bolada Eu sou forte E eu sou filho do samurai E cara Se não for pra ela ser filha do Oden Se não for pra ser irmã do Momonosuke O Oda tá trolando Muito bem Ele tá deixando tudo Tão claro pra gente Que é ela Que Realmente pode não ser O que que você acha? Me deixem nos comentários A sua opinião Por favor Que eu realmente tô interessado Em saber E na última página do capítulo A gente tem a transformação Total Ali Do Orochi Realmente Não parece uma Smile Na forma humana dele Ele não tem nenhuma Coisa bizarra Ele não parece uma aberração Apesar do cabeção dele Gigantesco E aí na forma animal dele Tudo bem completo assim Interessante também a gente notar Que tem uma cabeça principal ali Uma cabeça com uma coroa Que deve ser a relativa A cabeça original dele Da forma humana Que só aquela ali cortada Pode dar algo ruim Eu acredito que seja Uma fruta do dragão Modelo Hydra Ou modelo Yamata No Orochi Que também vem sendo muito debatido Pois é O castelo tá um caos ali E o Kyoshiro Que vem se mostrando Cada vez mais boladão Tô ficando bolado Inclusive Com esse boladão Começa a desembanhar A sua espada E o que ele fará Ali Se liga nessa teoria E me diz o que acha dela também Pode ser que o Kyoshiro O Kyoshiro e a Kumurasaki Estão trabalhando juntos E que tudo que aconteceu Nesse capítulo Já foi premeditado Pelos dois O Kyoshiro é responsável Por colocar a Kumurasaki Onde ela está A Kumurasaki É responsável por colocar A Otoko Onde ela está Me dá a impressão De que a Kumurasaki Levou a Otoko Sabendo que o Shogun Já ia Fazer o seu discurso clássico Porque na outra reunião Que a gente teve Em que ele apareceu Ele também iniciou Esse discurso Falando dos fantasmas E tudo mais O Kyoshiro e a Kumurasaki Sabiam que a Otoko Não conseguiria se segurar E riria Naquele momento Falaria Cara, olha só Está geral gastando o cara E o cara não percebe Que a Kakai começaria a rir Assim que a Otoko Começasse a rir O Shogun ia ficar pistola O Shogun iria atacar a Otoko E a Kumurasaki Teria algum motivo Para defendê-la E aí A partir desse momento Em que ele fosse defendê-la O Shogun se viraria Contra a Kumurasaki Quando o Shogun O cara que está desbanhando A sua espada No último painel No último quadrinho Desse capítulo É possível Que o Kyoshiro Vá atacar E quiçá matar O Shogun No próximo capítulo Para defender A sua propriedade Para defender A sua cortesã E isso seria Justificável Talvez Dentro das leis de WAN Eu não sei Mas é possível Bom, vale lembrar Que o Kyoshiro Ele é da família Kyoshiro Ele é o líder Da Yakuza de WAN Ou seja Ele é alguém Que tem muito poder E muita influência Quissá a pessoa Fora o Kaido E fora o Shogun Que tem mais força Nessa força política Dentro de WAN Então, cara Dar um golpezinho De estado ali Pode ser algo Realmente interessante Para alguém Na posição do Kyoshiro Vale lembrar também Que existe um cara Que muito provavelmente É o garoto Das Hora das Bruxas Que ele é muito parecido Com o Kyoshiro E ele tem lá A lua minguante Crescente No tornozelo Esse bobel Kyoshiro também Tem essa tatuagem E ele está assim Ao lado da família Kouzuki Não estou dizendo Que ele seja Um dos samurais Dos Baías Vermelhos Acho que não Mas ele pode ser sim Um aliado De longa data Que estava esperando Esse retorno Agora Isso é possível? É possível? É provável? Eu não sei Porque se o Shogun Morre no próximo capítulo Muitas coisas Vão por água abaixo Como por exemplo O festival de Onigashima E aí Isso aí Ia mudar completamente O direcionamento Da narrativa De Wano Seria uma guinada Muito, muito forte E que não faria Tanto sentido De introduzir Dessa questão Do festival E tudo Para não acontecer Outra É que o Kaido Ficaria full pistola Inclusive Fica aqui a pergunta Por que o Kaido Defende tanto o Shogun? Qual é a ligação Entre eles? O que o Shogun tem Que não permite Com que o Kaido Seja desligado dele E que faça com que o Kaido Seja realmente Alguém que se presta A proteger ele Defender e tudo mais E aí o Kaido Ficando full pistola Tacaria todo mundo ali E o arco Acabaria em 4 capítulos Mais ou menos Não sei O Kaido matava todo mundo Ou o Kaido morria logo Vai saber Provavelmente que o Kaido Matasse todo mundo Dependendo ali Do confronto com a Big Mom Bom é isso Se o Kamurasaki For realmente a Hyori E o Kiyoshiro Pegou ela Quando eu era mais nova Porque nos é informado Nesse capítulo Que ela é do território Dele e tudo mais Ele pode ter adotado ela Pode ter cuidado dela Inclusive essa questão Da prostituição dela Pode ser fake Ela pode ser usada Para enganar as pessoas Mas nunca efetivamente Se prostituindo A gente não sabe Enfim De todas as maneiras Isso é um ponto Que eu achei interessante Levantar Eu não estou convencido dele E eu espero que vocês Também não estejam convencidos Vamos debater sobre isso? Cola lá no Discord Deixa aqui seu comentário Nos comentários E esse foi o review Do capítulo 932 De One Piece Eu espero que você tenha gostado Deixa aquele seu like Que sempre ajuda Se inscreve no canal Se você não é inscrito E realmente Não é checado aqui Nos links da inscrição Tenho certeza que você não vai Se arrepender Beleza? É isso galera Valeu Tchau 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 Obrigado.